Música Partida encontrada. Mocou, baixou o bomb. 30 Kail. Ponto no ar, planta no ar Spike plantada Espera que eu já jogava Não, abaixa do céu Abaixa, tá apagado Ai, morri 40 no homem Homem e jet, menos 40 Boa Não existe fuga É sério mesmo Eu TP gerado no Milba Corredor e dois garagens O Sova me ultou, velho Filho da puta, mano Se foi Spike plantada Não foi É sério mesmo, Lucas Fez uma parada dessa Tá entrando bom A gente tá do bombinho, embaixo do céu A gente tá do bombinho, embaixo do céu A gente tá do bombinho, embaixo do céu Será mais direto? Boa Querem brincar Vamos brincar Quadrado Tô bem Sombras lhe ajudou Encontrei Inimigo não vê Tinha um jogador divo E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? 112, mano. Pua? PORALHO! Só o esloakorte. Então tá bom, né? Boa! Massa! Coletezira! Abre a frente! Cobertura! Ah! Errei o tiro! Acabando com eles! O que é isso? Aqui na Nade de novo. Tchau! Tô! 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 Tô, tem que ir de novo, vay. Plantando B. Tô planting um B. Strike plantada. Tchau! T messages. Um Quartar. Eu vou explotar uma meia, mano. Varanda. Aí, tudo varanda. Corredor, um. Spike no chão, um A. Resta um inimigo. Aí, abri, treina. Mata, pega o perito. Dois. Eu vou explotar a bomba, calma. Botei. Botei. 38. Tem mais um, mais um. 38, boa. Troca de arma comigo. Alguém. Calma, é que eu não smokei, lindão. Troca de arma comigo, soba. Vou explotar esse ativo. Estou levando a área. Botei errado. Ih, de Marshall aqui dentro. Eu não vi que tinha dois. 104 nele, eu acertei tiro nele também ainda. Eu atirando no homem, acertei tiro nele agora que eu vi. Top 10 fragmentos do KO. Tem bomba, tem bomba. Ó, escada, escada, escada. Aí, varado, dentro do bomba. Escada, não dentro do bomba. Spike no chão, B. Deixa o bomba. Spike não tá nada. Doa. Solta a música, faz a fiesta. Caiu no meio, papim. Já era. Papam, papam, papam. Mais um. Outro aná. Não foi, não. Ah, eu tava com a porra da arma, da faca na mão. Por quê, mano? Doa. Não tem um info. Se eu não tivesse com a faca na mão, eu matava o esse chamber agora. Valeu, rapaziada. Caiu no meu papim. Já era. Vamos, porra. Finalmente, cara. Vamos, porra. Finalmente, cara. Finalmente, cara.